Espírito Santo, olhe por mim, leve a Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Espírito Santo, me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim, todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Bom dia, queridos e queridas, que assistam o canal Fonte de Vida. Desde já quero saudar a todos com a paz do Senhor e desejar-se um dia cheio da graça e da misericórdia do Senhor. É a graça que excede todo o entendimento e que guarda também os nossos corações, gente. E estamos dando continuidade ao estudo. Os dois grandes despertamentos, quando já demos quatro aulas, estamos dando aqui a terceira aula pela misericórdia do Senhor, já fechando esse ensino. E desde já quero avisar vocês o estudo que vai ser na segunda-feira, se assim Deus nos permitir, que tem por título, os primeiros passos do Evangelho no Brasil. Quando o ponto em que paramos ontem, nesse estudo, quando falava do irmão que era inglês, de um inglês, um grande pregador inglês, que se chamava Charles Zander Spurgeon, que foi conhecido aí como o príncipe dos pregadores. Também o nosso irmão Dante Lima Molde, que é de um simples sapateiro. Deus transformou ele num grande pregador e ganhador de almas. E a estimativa, segundo as pesquisas estimativas, diz que isso aconteceu no século XIX e que culminou aí a salvação de muitos irmãos. E a estimativa diz que ele, por meio da palavra de Deus, o Senhor salvou mais de meio milhão de pessoas, foram salvas através do intermédio do Espírito Santo, da pregação desse irmão. E os irmãos que eram evangelizados, que eram salvos, eles permaneceram, isso nos firmes dos pés do Senhor. E hoje vamos aprender alguns dos princípios básicos que culminou esse grande despertamento na Igreja do Senhor e até mesmo na vida dos nossos irmãos, a qual a gente deu o estudo. O primeiro ponto, o primeiro princípio, o primeiro princípio que culminou esse avivamento na Igreja do Senhor e na vida dos irmãos foi qualquer experiência espiritual positiva começa quando ouvimos a Deus. Então, qualquer avivamento, o avivamento começa quando ouvimos a voz de Deus. Devemos pedir ao Senhor ouvidos atentos, sensibilidade para entender a voz do Espírito Santo de Deus. E o texto de Abacuque diz assim, a oração de Abacuque era essa, Então, a gente viu aqui, Abacuque, ele sentia essa necessidade. Era ouvir a palavra do Senhor e depois temer e pedir. E assim, depois desses princípios, pediu o avivamento. A viva, ele começou a pedir. A viva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, Senhor, anotifica, anota, faz notório ao povo o teu avivamento. Desce com o teu avivamento e na ira, Senhor, mesmo que o povo esteja em pecado, mas na ira, lembra-te, Senhor, exerce a tua misericórdia. Então, essa era a oração de Abacuque e deve ser também a nossa oração. Então, esse foi o primeiro princípio. Foram muitos, mas vamos ler só alguns aqui. E o segundo princípio, o verdadeiro derramamento do Espírito Santo vem pela Palavra de Deus. Vamos ver isso em Salmos 119 e o verso 155, parte B. Salmos 119. Salmos 119. 154, parte B. 154, parte B. O Espírito Santo vivifica o crente, o homem ou a mulher, segundo a Palavra de Deus. O Espírito Santo é quem trabalha. A nossa vontade, muitas vezes, não é a vontade do Senhor, mas Deus, Ele vivifica a vontade dEle, segundo a vontade do Senhor, segundo a Palavra dEle. Todos esses homens eram, assim, esse foi o segundo princípio que trouxe aquele avivamento. Devemos sempre estar pedindo ao Senhor, que o Senhor, Ele traga esse avivamento das nossas vidas, e, assim, vindo nas nossas vidas, Ele vai alcançar muitos. Se terceiro ponto, o temor a Deus é princípio básico para um avivamento genuíno. Isso está em Provérbios 1, versículo 7. Tenho que marcar, porque senão eu me perco todinha. Porque os irmãos já perceberam que eu sou muito enrolada, gente. Só Deus na minha vida, na causa. Mas Ele está na causa, eu tenho certeza. Provérbios 1 e 7. Vamos ver o que diz. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, o temor a Deus é o princípio básico para um avivamento genuíno dentro de nós. É o temor do Senhor. Os loucos desprezam, mas aqueles que buscam a Deus, eles recebem através do Espírito de vida, que é o Espírito Santo, Ele vem e nos dá esse temor pela palavra de Deus, que é o princípio da sabedoria. O terceiro ponto, dependemos de Deus para que haja avivamento. Esses servos, os servos do Senhor, eles compreendiam muito bem que dependiam de Deus, que o avivamento não é uma coisa material. Não adianta você gritar, você fazer movimento. Não adianta nada disso, porque o Espírito Santo é quem traz. É preciso que a gente busque a Deus, seja atenta à voz dEle, para que Deus faça isso. Por misericórdia, nos avive, mas não é uma coisa mecânica, mas é própria de Deus, é do céu, descendo o Pai das luzes. Não é isso? E Deus faz a vontade dEle, quando buscamos ao Senhor. Não é matéria, não é... Então devemos pensar que esse avivamento é do homem. Não. O homem não pode se avivar sozinho. Ele pode falar, 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 mas não se aviva. É o Espírito Santo de Deus, através da mensagem da palavra, através da palavra, do temor ao Senhor, o princípio da sabedoria. Não desprezar. Quando Deus falar, está atento à voz do Senhor, para que haja esse despertamento da nossa vida, através da Bíblia, da palavra do Espírito Santo e Deus. Esse foi o terceiro... O quarto ponto. Deixa eu ver. Esses servos de Deus compreendiam isso... Esses servos de Deus compreendiam... Compreendiam isso muito bem. Avivamento não é fruto de técnicas humanas, mas da ação do Espírito Santo. E só Deus pode produzir um verdadeiro avivamento. Isso está em Efésios 3, 20 e 21. Vamos ver em Efésios 3. Efésios 3. Passou aqui já, gente. Efésios 3, 20 e o 21. Vamos ver o que é que diz aqui. Efésios 3, 20 e o 21. 3, 20 e o 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A este glória, glória na igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Aquele, quem é aquele? O Senhor Jesus, que é poderoso para fazer tudo, todas as coisas, e muito mais abundante, muito mais coisas grandes. Abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Pedimos ao Senhor e Ele é poderoso para fazer tudo o que a gente pede e muito mais, segundo o poder que em nós opera. e é preciso que estejamos dentro da vontade do Senhor. Se o poder de Deus opera na nossa vida, Deus derramará o poder do Espírito Santo, o avivamento, porque é próprio dEle, não é o monumento, é próprio do Espírito Santo, é de Deus. Esse negócio é de Deus, não é do homem, não é da terra, é do céu. E o segundo ponto, sem oração, sem oração, não há avivamento. Segundo os Coríntios, segundo os Crônicas, 7 e 14, aquele versículo que já foi citado aqui em algum estudo desse, que diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, bora ver aqui na Bíblia, gente, porque, às vezes, a gente não consegue, não consegue falar assim, sem ver na Bíblia. Segundo as Crônicas, 7 e 14, 7 e 14, que diz, E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, se o meu povo, o povo de Deus, né, é orar, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos maus caminhos, aí o Senhor diz, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Espero que vocês estejam gostando, né, isso a gente vê assim, é muito repetitivo, mas a Bíblia, ela tem isso, o Espírito Santo de Deus, ele trata da maneira como ele quer tratar, né, o Espírito Santo de Deus, ele, ele salva a nossa necessidade, e eu, como sempre, eu quero terminar esse estudo, é assim como a frase, o mundo ainda não viu o que Deus fará com, para e pelo homem, inteiramente a ele entregue, então, é, o mundo não sabe, não entende, o que Deus pode fazer, e o que Deus fará, pelo homem, que se entrega a ele, inteiramente, eu termino com essa expressão, e Deus abençoe a todos, para a glória do nome de Jesus, e até segunda-feira, se Deus assim nos permite.